Oi e aí pessoal beleza como vocês estão hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para exportar né um áudio um áudio aí do no ripper né no áudio no ripper em wave mp3 enfim como é que você tipo finalizei minha música fiz a medição completa ali da música tá mixado tá tudo masterizado e eu quero exportar o áudio para eu poder ouvir aí ele pronto beleza como que a gente vai fazer bom eu vou acessar aqui o ripper tá para já mostrar aqui para vocês de cara aqui o ripper tá aqui o bem pouquinho aqui eu só deixei a faixa em si provavelmente a sua vai ter várias várias trecas aqui né com todos os instrumentos e tudo mais porém aqui eu deixei uma só de exemplo porque o processo é o mesmo tá aqui eu deixei uma música na música aí é autoral né até mostrar um pouquinho para vocês aqui que é a música que a gente vai exportar tá ela já tá pronta para mostrar as duas faixas a gente pode vir ali ó lá E aí E aí Beleza tá tocando aí a musiquinha a música a cura bem legal agora o processo que a gente vai fazer isso parar aqui a música o que que a gente vai fazer a música já tá pronta eu quero exportá-la você vai nessa opção aqui em cima no ripper que tá escrito file tá vendo file file você vai selecionar essa opção e aí você vai ver que tem uma opção que tem até um atalho para isso também que a opção render aqui embaixo de project settings vai descer aqui o render você pode apertar também o ctrl alt e o r que ele também vai para essa opção que vai selecionar e ele vai abrir essa janelinha que onde você vai colocar o nome eu vou colocar por exemplo ó é como a ideia do vídeo aqui é exportar eu vou pôr esporte aqui exporte teste 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 mais beleza tá pronta e agora eu vou selecionar onde eu quero que ela esteja exportada pode ver que aqui em cima no diretório aqui ó diretório e render tu ou seja render para tá indicando onde ela vai ficar na salva então vou aqui no browser na opção aqui do lado direito e seleciona por exemplo você pode ir aqui nessa primeira opção browser for diretório e selecionar onde eu quero que ela seja só eu quero que ela seja salva em downloads ó vou selecionar essa pasta aqui ou alguma pasta que você queira aí qualquer pasta serve eu vou dar ok pode ver que mudou o caminho aqui embaixo ficou renderizar para downloads que foi onde eu escolhi lá tá perfeito aqui as opções a gente não vai mexer eu sempre read vou deixar esse mesmo 44 sem tá normal padrão a gente não vai mexer nada dessas opções aqui e agora só vamos aqui embaixo nessa parte de formatos que é importante ó você quer em qual formato wave que é o formato que menos perde qualidade né enfim aquele formato mais bruto wave não eu quero mp3 então você vai selecionar essa opção aqui ó pode ver com mp3 ele tá escrito mp3 encoder by lame project o que que isso significa ao antigamente eu não sei se essa é a versão do reaper que você tá tendo do seu o windows também eu tinha um ripper que ele tinha opção mp3 porém não tinha um leme eu tive que baixar você se escreve aí caso o seu tenha esse problema tá codificador m para o ripper você procura isso para você baixar para poder funcionar os novos já estão vindo com isso aqui talvez o seu já esteja igual o meu aqui então seleciono mp3 olá ele mudou aqui para mp3 você pode mudar essa parte do bitrate aqui embaixo 128 para 160 192 enfim aí já é uma questão de qualidade eu vou deixar 128 mesmo e agora você vai para essa opção que tem escrito aqui render um file pode ver que ela não fica destacada por isso que às vezes é meio difícil as pessoas entenderem como é que funciona tá as opções aqui devem estar igual aqui ó todo o projeto o entire project né e a gente vai selecionar isso aqui ó vamos dar um clique aqui tá renderizando meu áudio esses símbolos vermelhos que aparecem aqui e significa que tá clipando por que que tá clipando clipou até bastante aqui porque essa música já tá pronta já tá masterizada e aqui eu tô com o master ligado tem vários efeitos aqui então eu teria que desligar tudo isso aqui mas é como é para exemplo né isso aqui não vai importar mas na sua mixagem você consegue saber se ele clipou isso é bem interessante ele mostra para você e aqui te dá aí no relatório ó pique ó os mais altos picos e quantos clipes teve quantas quantas partes cliparam ou seja que estourou o áudio ficou mais alto do que deveria 66 enfim é só de exemplo tá só vocês terem uma noção na hora que estiverem renderizando que vocês podem corrigir olhou aqui ó essa parte clipou você volta lá na sua mixagem abaixa um pouquinho né vai vai tratando aí o seu áudio você consegue fazer essas correções fechei vamos lá para download agora para vocês verem eu vou selecionar aqui a pasta download aí a minha música aqui ó aperta aqui e aí já dá play você já pode jogar em qualquer outro arquivo enfim ó deixa eu aumentar lá aí tá tocando normal deixa eu pular um pouquinho aí normal beleza funcionando aqui nesse caminho ó ó beleza beleza bem simples então meus caras espero que vocês tenham entendido é só ir Na opção File e na opção Render. Depois você vai selecionar aqui o formato que quer. Wave MP3 e Render One File. Escolhendo aqui a pasta que você quer. E já era. Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Obrigado pelo apoio de vocês. Quem quiser apoiar também o canal tem o Valeu Demais aí. Enfim, tem várias opções também. Deixe um comentário também que é sempre importante. Qualquer dúvida também, comentem. Nos vemos no próximo. Valeu e adiós. Amém.